Talvez seja uma bruxa. Claro que não, bruxas tem vassouros. A Rede Brasil de Televisão é quem te dá os presentes neste final de ano. Domingo, dia 14. E ela? Nossa babá? Mary Poppins está muito bonita. Está falando sério? Eu juro que é verdade. Como no dia que eu conheci. Domingo, às 4h30 da tarde, na sessão matinê. Um dos maiores clássicos do cinema. De uma história que marcou época nessa superprodução. Mary Poppins praticamente perfeita em todos os sentidos. Com Julie Andrews. Rede Brasil. Uma TV ligada em você.